Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma dica super importante que eu acho que é a principal dica para a gente conseguir se dar bem morando fora do Brasil. E para muitas pessoas pode ser que seja uma dica muito simples, uma situação muito fácil de se fazer, mas acontece que muitas vezes, muitas pessoas sim, podem até saber que isso existe, mas não praticam. E a partir do momento que elas começarem a praticar, eu tenho certeza que sim, que você vai conseguir se dar bem morando fora do Brasil. E agora você vai me dizer qual é essa dica então, Carolina? Essa dica é uma coisa muito fácil e é você sempre fazer mais do que as pessoas estão esperando que você faça. Seja no teu trabalho, seja com os vizinhos que moram perto de você, principalmente para que você comece a se destacar. E eu não estou falando, a gente é imigrante e vão olhar para a gente com preconceito. Não, eu não estou partindo de princípio nenhum de preconceito nem de nada. Eu estou pensando como eu, uma pessoa que cheguei de outro país, posso me destacar, posso me dar bem vivendo aqui. E eu acho que a partir desse momento, quando você começa a fazer mais do que as pessoas estão esperando que você faça, muitas vezes nem pedindo do que você faça, porque muitas vezes eles podem pedir. E outras vezes as pessoas podem nem pedir, mas podem pensar. E quando você supera as expectativas das pessoas, não somente com o que elas se disseram, mas com o que elas pensaram de você, é automaticamente você começa a se destacar no trabalho que você está. No começo, pode ser que seja muito sutil essa situação que você comece a se destacar, mas enfim, com o tempo você vai chamar mais a atenção das outras pessoas, porque você vai estar dando sempre mais. E eu aprendi isso, gente. Desde que eu passei a viver aqui, para mim no começo não foi fácil. E foi uma redescoberta, um recomeço. Para mim, a minha vida aqui em Portugal foi eu começar a olhar para mim, entre Portugal e Espanha, foi começar a olhar para mim de uma nova maneira e descobrir muitas coisas. E uma dessas foi essa com certeza, eu fazer sempre mais do que as pessoas esperavam que eu fizesse. E é o que eu disse, você vai se destacando. Pouco a pouco, pouco a pouco, até chegar a hora em que sim, que você vai ter esse ascenso no teu trabalho. Enfim, e coisas melhores vão chegar até você. Sempre partindo desse princípio, eu vou sempre fazer mais do que as pessoas que estão em volta de mim, estão me falando ou estão esperando. Eu sei que é uma mensagem bem simplesinha, mas é muito profunda. Não menospreza essa mensagem. Embora ela seja muito simples, como eu disse, ela tem uma fortaleza muito grande dentro dela. Se você continuar atuando sempre assim, fazendo mais, mais e mais e mais do que as pessoas esperam de você, eu tenho certeza que você vai conseguir se dar bem, muito bem, morando fora do Brasil. Eu espero que vocês possam atuar dessa forma. Eu espero que possa estar ajudando, sim, muitas pessoas a que consigam concretizar essa vontade de conseguir morar fora do Brasil. Ou mesmo para as pessoas que já estão aqui, que parem e pensem. Se ainda não estão fazendo isso, que comecem a fazer mais do que estão esperando que você faça, que eu tenho certeza que você vai se destacar e muito. Bom, a gente se vê outro dia em outro vídeo. E um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!